Boa noite, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estou falando boa noite porque estou fazendo essa questão de uma maneira excepcional. A questão da UMG 2017, número 25, já foi resolvida no canal. E um aluno chamou a atenção que eu poderia ter tido uma solução muito mais prática porque eu usei árvore e disse que perdeu muito tempo e realmente eu fiz uma solução longa. E o aluno se colocou da seguinte forma. Basta fazer a combinação de 9, 3 a 3 que a gente tem a resposta. O problema de fazer isso é que nem sempre a gente sabe quando pode ou não usar a combinação. E vamos ver aqui especificamente por que pode ser usada a combinação de 9, 3 a 3 como resposta dessa questão aqui. Porque ela diz o seguinte. Os números 258 e 179 têm seus algarismos escritos em ordem decrescente. Os números 558 e 496 não têm seus algarismos escritos em ordem decrescente. Quantos são os números de 3 algarismos no qual esses algarismos aparecem em ordem decrescente? Bem, a proposta é que basta fazer a combinação de 9, 3 a 3. A combinação de 9, 3 a 3, caso você saiba por que isso aí cabe a combinação 9, 3 a 3, é 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial, dividido também por 3 fatorial. 9 menos 3 fatorial é 6 fatorial, 3 fatorial aqui. 9 fatorial você pode escrever como 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Você cortaria aqui e ficaria com 9 vezes 8, vezes 7, dividido por 3 fatorial. Então, fica 9, vezes 8, vezes 7, dividido por 3, por 2, por 1. Esse 3 aqui, você cortaria com 9, resultado 3. Esse 8 aqui você cortaria com 4, com 2 daria 4. 12 vezes 7, 84, e você chegaria à resposta. O problema é por que isso funciona. Porque, particularmente, essa solução é válida. Vamos tentar entender o porquê, então. Tenho 3 vagas para colocar 3 números quaisquer. Se não tivesse nenhuma restrição, na primeira vaga você poderia escolher 9 números, na segunda vaga você poderia escolher 8 números, e na terceira vaga 7 números, e você já teria a solução. O problema é que você quer que esses números depois estejam em ordem crescente. Poderia ter um número A, B e C, dizendo que A é menor do que B, e B é menor do que C, para poder fazer isso aí. Só que, para simplificar nossa vida, vamos dizer que sejam os números 1, 2 e 3. No final das contas, você poderia organizar 1, 2 e 3 como 1, 3 e 2. 2, 1 e 3. 2, 3 e 1. 3, 1 e 2. E 3, 2 e 1. Então você tem 6 resultados possíveis aqui. Porque você está arranjando esses números, e você está perguntando eles, e na primeira vaga você tem 3 números para colocar, na segunda 2, e na terceira apenas sobra um número aí. Sendo que dessas 6 possibilidades, somente uma é válida. Somente essa aqui está em ordem crescente. Isso vai acontecer para todos os trios de números que você tem. Então, você vai ter que dividir tudo isso aqui por 6, ou por 3 fatorial, que dá no mesmo. E a partir daí é fazer a conta, já proposta, 3, 1 e 9 vai embora. 8, 1 e 2 vai embora. 12 vezes 7, 84. E a solução saiu em 4 minutos, ao invés dos 10 minutos que a gente fez usando a árvore. Então a gente agradece. Aí o aluno que deu a sugestão de ter uma solução rápida, e a gente está dizendo o porquê. Não vou detonar o vídeo anterior, porque ele tecnicamente está correto. Uma solução mais lenta, utilizei a árvore e tudo mais. É bom para pensar no assunto, porque o que foi discutido na outra aula serve para resolver outros tipos de questão que não fosse exatamente essa, com um raciocínio válido. De qualquer forma, a gente agradece qualquer reparo que vocês tenham nas minhas aulas, que possam corrigi-las. Se o outro vídeo tivesse errado, eu teria detonado ele. Não é o caso. Mas melhorar aqui com uma solução alternativa. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos, se gostam do trabalho, com os inimigos, se não gostam tanto assim. Drive no canal, com um montão de recursos para te ajudar. No mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.